Flamengo tem poucos dias para resolver a vida de João Gomes. Se vende ou não vende e a probabilidade é que ele vá mesmo para a Premier League e você vai entender o que está acontecendo. Além disso, a gente traz aqui informações sobre ingressos para o torcedor do Flamengo para o Mundial de Clubes. Também vamos estar falando sobre um zagueiro do Flamengo que acaba desfalcando o clube para os próximos meses da temporada de 2023. Então a gente chega aqui com muita informação, preparação de Flamengo-Palmeiras para a Supercopa. Dúvida do técnico Vitor Pereira, renovação de Gabriel Barbosa. Muitas informações aqui para vocês. Inclusive a informação de que o Flamengo não estaria, na verdade, tentando a contratação do Franco Fagundes. Que isso aí foi apenas uma especulação lá no Uruguai. A gente chega aqui trazendo sempre muita informação para vocês. E eu vou estar falando também do momento de perigo que aconteceu comigo. Tem que abrir o olho, tem que tomar cuidado. Tentaram invadir a minha conta no Instagram com mais de 1 milhão e 100 seguidores. Cara, é um absurdo. Está cada vez pior. Você é influenciador. Você que tem sua conta e não quer perder. A conta é privada, não quer perder sua conta com dados da família. Cara, ninguém quer perder sua conta. Então fica ligado nesse vídeo que eu vou contar o que aconteceu comigo. Esse absurdo tem que ficar ligado. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Mas você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto do vídeo. Uma das últimas vezes que eu estou usando esse manto aqui. Ele sendo o oficial do ano, né? Porque hoje eu estou indo no lançamento do novo manto. Mais tarde eu vou trazer para vocês o lançamento do novo manto, jogo 1, né? Do Flamengo. Então a gente sabe que é um momento aí importante, né? O Flamengo que vai estrear, conseguiu a liberação da CBF. Vai estrear esse novo manto contra o Palmeiras na Supercopa. E eu queria falar com vocês então logo, começar aqui falando sobre a questão do zagueiro Gabriel Noga. Ele sofreu uma grave lesão aí no duelo com o Bangu, né? Na última terça-feira. Foi sozinho, né, cara? Ficou apenas 40 segundos em campo. Teve que ser substituído após pisar em falso, né? E aí a lesão dele foi considerada grave, complexa, tá? Ele será operado em breve. Vai desfalcar o Flamengo por muito tempo, né? Tem a possibilidade de voltar em 2023, mas somente no fim da temporada, né? Caso o Noga não tenha uma rápida recuperação, só volta em 2024. Muito parecida aí com a lesão multiligamentar do Bruno Henrique. Um momento muito triste, né? Onde ele poderia ter uma nova chance no Flamengo, né? Estava sendo aí utilizado. E acontece isso, né, cara? Eu fico muito triste de ter que trazer essa notícia. Ainda mais um garoto, é um cria do Flamengo, né? Trazer a informação logo aqui do Mundial de Clubes, que a gente trouxe em primeira mão que o Flamengo, nas nossas redes, que o Flamengo iria disponibilizar uma carga para os torcedores. Olha só, os ingressos vendidos no pacote serão, tá? O pacote para os torcedores do Flamengo, categoria 2, pacote com ingressos para os dois jogos do Mundial, seja semifinal e final, ou semifinal e disputa de terceiro lugar, bater na madeira aqui, né? R$ 230,00, tá? R$ 115,00 cada um. Então, os sócios torcedores... Está um preço bom, né, galera? Está um preço bom. Os sócios torcedores titulares deverão obrigatoriamente comprar os ingressos das duas partidas, semifinal e eventual final do torneio. Então, aqui fala que é semifinal e eventual final. Não sei se seria também a disputa que eu não quero nem falar. Não haverá escalonamento de venda, ou seja, não tem prioridade para os sócios torcedores. somente o titular do Nação poderá efetuar a retirada dos ingressos lá no Marrocos, tá? Retirada vai ser realizada a venda no site flamengo.superingresso.com.br Mesmo processo utilizado nos jogos do Flamengo. E aí, pode retirar lá no Marrocos somente. Não vai poder retirar aqui no Brasil. Vai ter um ponto de retirada lá, tá? Então, a venda inicia nesse dia 27, sexta-feira, amanhã, né? Às 10 horas da manhã. Então, o Flamengo inicia a venda online do pacote mundial, né? Vamos ficar ligado aí, porque é um momento aí muito importante. O torcedor do Flamengo já comprou sua passagem. Lembrando que você, que ainda não garantiu passagem, não garantiu hotel, translado, você pode garantir toda a parte terrestre, além de também aéreo, com a Mug Events. E o Haroldo Couto, também o Marcos Pimenta. Os WhatsApps deles estão aí na descrição, no comentário fixado e no chat fixado. Você pode garantir, então, mesmo você que vai garantir o ingresso aí no sócio-torcedor, você pode garantir a sua viagem com a equipe do Haroldo Couto. Pode procurar, que é super garantido. Copa, o Abel Ferreira fazendo chororô por ter pouco tempo para descansar. Para ser bem claro com vocês em relação à programação desse jogo, nós antecipadamente falamos com a Federação Paulista de Futebol, uma vez que temos o Palmeiras, que é de São Paulo, enfrentando o Flamengo do Rio de Janeiro, estados diferentes, pedindo para ter atenção a essa situação da final da Supercopa, que estava programada para uma data e foi para outra. Não sei quem fez isso, mas alguém fez, e que não teríamos o tempo suficiente para descansar. Logicamente, não viemos hoje com a força máxima. Cara, é muito chororô, ele já querendo botar a culpa que foi mudado de domingo para sábado, reclamando, querendo justificar. Então, cara, é o que eu falo para vocês. É sempre a mesma coisa contra o Flamengo, né? E o técnico Vitor Pereira tem três dúvidas aí para armar o Flamengo. As laterais, porque ele pode vir ou com a experiência do Felipe Luiz ou o Ayrton Lucas, que vem crescendo, né? Inclusive, o Felipe Luiz vem de lesão. Ou ele pode também escolher entre Mateuzinho e Varela, que o Varela também, na direita, teve dois jogos e não foi tão bem. A torcida tem gostado. Os comentaristas, nós também temos gostado muito do Mateuzinho. Muitas assistências, recordista de assistências. Está muito bem o Mateuzinho. Então, não será nenhuma surpresa se o Mateuzinho for o titular da direita. Mas há a possibilidade na esquerda também do Ayrton Lucas ser o titular. Com relação a outra dúvida, é na zaga. É provável que ele venha com Davi Luiz e Léo Pereira. Porém, existe a chance do Fabrício Bruno jogar no lugar do Léo Pereira e aí o Davi Luiz mudaria o seu lado. Ou o próprio Fabrício Bruno já falou que jogava no Red Bull Bragantino, jogava em outras equipes, na posição que o Léo Pereira atua. Então, ele pode entrar ali sem mudar o Davi Luiz de lado. Então, a gente pode ter aí o Fabrício Bruno entrando no lugar do Léo Pereira. É mais uma dúvida do técnico Vitor Pereira. E a provável escalação do Flamengo, isso aí sem pensar em muitas mudanças, seria Santos, e aí a gente teria o Ayrton Lucas e o Mateuzinho nas laterais, na zaga Davi Luiz e Léo Pereira, acreditando que ele possa manter o Léo Pereira, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Esse seria o provável time do Flamengo na final da Supercopa. É também falar com vocês que o possível rival do Flamengo no Mundial de Clube, já que eles enfrentam lá o Aydat Casablanca, o Al-Hilal, foi eliminado na semifinal da Supercopa da Arábia Saudita. O brasileiro Paulinho fez o gol que garantiu aí ao Al-Fairra, na decisão, a classificação, eles foram para a final da Supercopa da Arábia, e o craque Aldawassari perdeu o pênalti. Então, a gente sabe aí que é uma situação aí que já pode enfraquecer um pouco, pelo menos psicologicamente, a equipe do Al-Hilal, a equipe lá do Michael, do Cuédiá, perderam aí por 1 a 0 com o gol do Paulinho. Então, essa foi a derrota e a eliminação do Al-Hilal na Supercopa da Arábia. Passar para vocês também a provável escalação do Palmeiras, titulares aí treinaram jogadas ensaiadas antes da final da Supercopa, e aí o Palmeiras aí que estão, eles estão com os titulares treinando e tal, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo Piqueires, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Rony e Hendrik. Então, essa é a provável escalação do Palmeiras na Supercopa do Brasil neste sábado às 16h30, dia 28. Eu já vou falar com vocês das outras notícias, eu também queria só passar para vocês a questão do Gabigol, antes de eu falar do que tentaram fazer comigo. O Gabigol, o Flamengo renovou o Pedro até 2027 e está tentando a renovação do Gabigol até 2026 com aumento salarial, já é um salário alto, mas o Flamengo prefere valorizar quem está aqui vestiu o manto e tem sucesso do que ficar arriscando pagar alto para os jogadores que ainda não sabem se vão vestir bem o manto. Então, o Gabigol agora é prioridade, o Everton Ribeiro depois também. Então, o Flamengo vai renovando os jogadores importantes que continuarem e tal. Inclusive, eu falei sobre isso na live mais cedo, o Everton Ribeiro, imagina, o Totói não vai querer nunca que o Everton Ribeiro saia do Flamengo. Ele tem um amor pelo Flamengo, o Totói. Então, cara, é certo que o Everton Ribeiro continua no Flamengo. Fora outros jogadores que têm contratos curtos e que o Flamengo deve renovar. O Felipe Luiz vai decidir se ele continua ou não jogando, é uma decisão dele. E aí, o Gabigol já declarou várias vezes que quer continuar no Flamengo. O Flamengo, então, não vai medir esforço oferecendo um salário ainda maior para o Gabigol para ele assinar até o final de 2026. É o Flamengo fazendo o que ninguém faz, respaldando, se cuidando para não perder os seus principais jogadores. Cara, eu vou falar com vocês que eu fiquei muito assustado. Tomei um baita susto hoje que eu recebi um e-mail falando que a minha, olha só, Oi, Paparazzo Rubro Negro com a minha foto no Instagram do Meta, tá? Olha só, como se fosse o Meta, tinha até a animação do Meta aqui em cima rolando, tá? Sua conta viola os direitos de copyright, né? Se você não der um feedback, a sua conta será permanentemente deletada dos nossos servidores em 24 horas. Se você pensa que a gente está removendo a sua conta por um erro, clica nesse link aqui e preencha os requisitos dos campos aí que vão ter. Eu nem cliquei no link e você também não tem que clicar. Olha só, tinha um link ali em azul para eu clicar, era a foto do meu perfil no Insta, o Paparazzo Rubro Negro, inclusive eu convido você a seguir também a gente lá no Atropa RN. Aí, cara, olha só, eu peguei e fui olhar de qual e-mail, cara, primeiro momento aquele susto, né? Meu Deus do céu, não acredito que estou perdendo a minha conta. O que eu fiz? O que eu postei? Será que algum estagiário postou alguma besteira? O que eu fiz? Pô, o Instagram é muito rígido, alguma coisa foi postada errada. Beleza, quando eu fui, cara, olhar, olha aqui os e-mails, ó, meta request arroba meta request form arroba gmail. Peraí, Instagram mandando e-mail do gmail? Pô, aí mandou no mesmo minuto um outro e-mail, igualzinho, Instagram support team. Não sei se dá pra vocês verem, olha aí, olha que loucura, tentando roubar minha conta, mas aí eu falei assim, cara, já achei estranho, já não vou responder, não vou nem clicar no link, eu vou lá no meu Instagram pra ver se eu tô com algum problema de copyright, como é que tá o status da minha conta. Olha aí, tudo verdinho, olha aí, minha conta normal, os dois, ticado ali, tudo ok, não tem nada com a minha conta. Ou seja, era golpe, tavam tentando roubar os meus dados pra tomar a minha conta com mais de um milhão e cem seguidores no Instagram. Então galera, que sirva de exemplo aí pra vocês, eu fui malandro, olhei o e-mail, não era o e-mail oficial do Instagram, cara, o Instagram não vai ficar pedindo senha pra vocês assim, não vai ficar pedindo dados desse jeito, primeiro que o próprio Instagram, ele vai te notificar na plataforma, cara, você vai ter como perceber lá, você vai em status da conta, dentro de configurações, conta, status da conta, você vai ver lá se tá com algum problema ou não. Então gente, não acreditem nesses e-mails aí pedindo informações, porque isso aí é golpe, tá? Tentaram aplicar um golpe em mim, graças a Deus eu fui esperto e não dei mole, tá certo? Passar então aqui pra vocês essa situação do João Gomes, que a gente sabe que tava tudo encaminhando pra ele ir pro Lyon, mas ele não quer, ele quer jogar a Premier League. Então, o Flamengo tá tentando uma negociação, tá, com o empresário e com o próprio João, pra que eles abram mão de uma parte aí daquela comissão que o Flamengo teria que pagar. A questão é que o Flamengo queria buscar o negócio melhor, né, o negócio diretamente feito com o Lyon e garantia 11 milhões de reais a mais pro Flamengo, e o Flamengo busca aí então um negócio melhor. O João Gomes quer jogar a Premier League e o Flamengo então, enquanto não resolve, tem poucos dias aí, até o dia 31 pra resolver essa situação, a questão da janela, o Flamengo então vai buscando aí, né, conseguir resolver essa situação, até porque sabe que pra contratar precisa vender o João Gomes. Se não vender, não contrata mais ninguém e quer saber mais? Eu prefiro não vender, ficar com o João e pra próxima janela a gente contrata. Não vai dar tempo de contratar pro Mundial mesmo, gente? Não dá tempo, o Flamengo tem um elenco forte, o Mundial já tá fechando aí a inscrição, acabou, então não vai contratar mesmo? E aí? Vai vender o João pra quê? Pra contratar um jogador pra jogar só o brasileiro? Espera então, fica com o João aí, vamos embora, mas vai desvalorizar o João, não, preocupado com isso não, a gente precisa ter elenco e o João Gomes é espetacular. Agora, se é pra vender, ele vai querer sair pro Wolverhampton, pro Wolves, então é Premier League, é onde ele quer jogar, é o sonho dele. E aí a gente vai ter que esperar pra ver o que vai acontecer, tem mais alguns dias aí, até o dia 31, e o Flamengo então, buscando aí, essa resolução, conversar com a gente, ver o que pode melhorar, lembrando que a proposta, como eu falei, é um pouco mais baixa, bem mais baixa, a proposta do Lyon, acaba que em reais, dá cerca de 11 milhões de reais a mais. E o João Gomes hoje, treinou normalmente no Nindurubu, enquanto está aguardando aí, a situação aí do presidente Rodolfo Landim e do Marcos Braz resolverem aí, como vai ser a questão da venda dele, ele já falou, como a gente trouxe aqui, que ele não quer ir pro Lyon, que ele quer manter, na verdade, a palavra dele, com o Wolverhampton, ele deu a palavra que estava indo, o Flamengo segue tentando aí, negociar, e ele, o João Gomes então, a informação do VN Casagrande, é que ele não será relacionado pro jogo, contra o Palmeiras, porque o Flamengo tem medo, tá, é o que eu falei, eu torcia que continuasse, mas o Flamengo tem medo, de que o jogador se machuque, que o negócio não vá pra frente, né, então, é uma possibilidade, você vê que o Noga se machucou em 40 segundos, né, é tudo possível, até no treino poderia se machucar, né, mas ele tá treinando lá, tá mantendo a forma, então, é, a gente sabe que, perigo sempre existe, de qualquer jeito, então, lembrar vocês que hoje, hoje, né, perto da meia-noite, lá já vai estar liberando no site, o, loja.flamengo.com.br, espaçorubronego.com.br, o novo Manto Jogo 1 do Flamengo, o novo Manto Jogo 1 do Flamengo, sendo liberado aí, pra você, poder adquirir com o cupom PAPA, PAPA, você pode adquirir com o cupom PAPA, 5% de desconto, somente, nas lojas online, e amanhã de manhã, nas lojas físicas, o novo Manto Jogo 1, fica ligado, que a gente vai estar mostrando mais detalhes, pra vocês aí, tamo junto, segue aí a gente, em todas as plataformas, curte, compartilha, você que tá no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu galera, aquele abraço, fui!